e olha isso aqui eu tenho que gravar o vídeo da casa saudável para vocês ainda ai cara não tem muito tempo aqui ó tava no temporal pode chover eu fiquei preso lá por causa tava chovendo vai lá dar uma força no nícola jesus pesquisar muito nícola jesus e procura vai nícola jesus aí você tipo vai nos canal todos os canais que estão inscritos nícolas entende se encontrar um vídeo de eu e o ator se inscreve lá mano aqui para dar uma força pro nícola nícola escolheu aquele canal eu já postei um vídeo né nícola não sabe apagar bora só esperar Tá linda Você é louco Toma Eu vou voltar pra casa Que hoje Daqui a pouco Mano, tá vendo que tem porra Tá porra Tá vendo? Tu escutou? Tá porra Tu escutou? Depois eu vou subindo Aqui na bloc Eu vou aproveitar Entrar com a assombrada Ver tudo E voltar Mas tá tremendo Mas que tudo Parece a bike do Otávio Que linda Ao mesmo tempo Grita O freio grita De um jeito Tá vendo? Eu dou um choque daqui Vou ter que voltar Vai 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 Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deu uma dropa aqui, velho Uma mini XJ6 Uma mini XJ6 Ai, caralho Meu limpeiro Nossa, olha Voltando pra casa Meu parceiro Não deu Amanhã vou ter aqui, né Essas caminhonetes aí, a caminhonete é bruta Essa aí é bruta Essa caminhonete aqui é bruta Tomara que isso é a tembe A tembe é do nada Olha aquele cara Que faz aqui É bem assim Putz Já caiu, descachou Não cai, descachou Porra, não sei qual é a porra desse nome Pera aí, rapazada Eita Bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Fê louco, o negócio é resistente Basquete O Finaf Security Beach é um Finaf bom O melhor Finaf que tem é Security Beach Tem um Fredão Fuedrão Fedrinho Fedrinho Tá Caraca, mano Pera aí Close no Roda Civic Pronto Close na Roda Civic Na roda do Roda Civic Cachacê Basquete Basquete Aê Mano, olha essa estrada Totalmente molhada Morre Toma, fica muito molhada aqui em cima Ó Se quiser, na linha de sua casa aqui, ó Eu vou enxergar tudo Se quiserem Mano Tá vendo Mano, olha isso Ó Cê é louco, ó Ainda é um monte, ó Ó Ó Ó Ó Zandinha Pulando Pula 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 Isso aqui é porque é uma descida Ó Olha isso Véi Eu quero o meu pé Tá lá embaixo Ah, tem gente subindo Que merda, velho Eu queria entrar Aí eu vou terminar o vídeo Ligando a antena Să spera Să spera Pulai că camera bașe Carat porra que susto a a a como que o que ficava desligada o caso desligar ficam escuro do cara e a parte que é mais claro eu desliga a antena Mano Vai dizer que isso aqui é finito? Não, mano Imagina se você entra em uma casa Assim, sem querer Imagina se você Tá brincando e encontrando uma mãe Descantando se você entra em mim da casa Ela só sabe como que é a casa Tô ficando escuro Sem uma antena, sem nada Vou correr Corre Foi, foi Foi, foi Foi, pra terminar o vídeo Entramos ali da casa E para achar uma casa, nós terminamos o vídeo Caralho Só Pior só Não consigo ver a hora Não consigo ver a hora Tô ficando Entrando Mano Então, vai ser bem, né Que dá um cagaço Se você entrar lá dentro da antena Quem não deu rola, deu Eu fui na casa do ar Dei que ir lá Sair por causa que tava chovendo muito Pode chover Que hoje eu previ o futuro Por quê? Eu falei Eu previ o futuro Eu falei que minha mãe e meu pai ia chegar Aconteceu, meu pai e minha mãe chegou Agora, pera Esse aqui é o carro nosso, carro lindo Maravilhoso, tá fechado, né? Caralho É um golfe, nosso carro Bora subir E terminar o vídeo Então foi isso, rapaziada Falou, fui, tchau